Olá gatinhos e gatinhas, vamos para mais um vídeo, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês, para arrumar-se comigo, para sair com meu marido, já adiantei uma partezinha, para dar essa brancelha, para arrumar meu cabelo e fazer uma maquiagem leve, deixa eu colocar meus brinco, dá uma adiantadinha aqui e acho que ele chega, né, deixa eu colocar a maquiagem bem, e vou levar um pão clarinho. Não me leva, eu não, 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 Ignora e azuleira, que é uma menor, tem vizinho e bastante quente. Agora vou estar usando o lápis de olho. Gente, eu não vou ficar estando em deixar o cabelo na toalha, porque aqui eu demoro, não estou fazendo muito calor. Não, eu não, eu não, eu não. Pessoal, eu vim atrapalhar um pouquinho para fazer o dedo de uma maquiagem, eu faço trezentas vezes para não estar esperto. Se eu não fizer trezentas vezes, não sai certo. Agora foi. Estou em dúvida se eu uso esse batom, esse ou esse. Eu acho que vou usar esse, ele é muito bom e bem resistente. Esse batom é ótimo, ele é da natura. E aí vai estar comprando as maquiagens também. Eu não usei base, essas coisas, porque eu nunca usei base na minha vida. Eu uso sombra, rímel, batom, cílios fortíssimos. Eu uso mais. O base eu nunca usei, não. Eu já usei o batom. Agora eu vou dar uma secadinha de leve no meu cabelo. Então, como eu estou com um pouquinho de pressa, eu não vou passar o clime dele mexa por mexa. Vou passar o clime daqui. Vou dar escala mais caixas. E vou passar o clime por completo. 1, 2, 3, 2, 1, mais e espalhando bem. Se der, vou filmar um pouquinho para vocês, ver como está na rua. Porque aqui está em tempo de política, então está tendo carreata e essas coisas todas. Então, se der, vou estar filmando para vocês um pouquinho. Minha canetinha que me abandona Meu cabelo tá aqui preso Ai, o dele tá bem cacheadinho Lembrando que tem quatro meses que eu estou em Transição Deixei de relaxar ele Tô deixando voltar ao natural Aos cachinhos dele, né? Espero que voltem aos cachinhos naturais Eu cometi a besteira de relaxar meu cabelo Durante Doze anos Então, espero que agora ele volte natural Será que vai demorar um pouquinho, né? A raiz do meu cabelo Ainda tá com bastante efeito do relaxamento Mas, bora ter paciência Gente, o que vocês fizeram nessa pandemia Comentem aí comigo Comentem se vocês estão gostando do vídeo Deixem o like Inscrevam no canal Compartilhem com amigos e familiares Eu não vou estar fazendo O vídeo pra estar mostrando a vocês Minha viagem pra ilha Porque desestima de viajar eu e meu marido Por causa de uma coisa que aconteceu Mas isso eu vou estar fazendo o vídeo Pra explicar a vocês o motivo E agora a gente vai estar indo pra outros lugares também Que eu vou estar levando meu filho Na praça Com o dia das crianças Vou estar levando ele pra passear Pra festinha da igreja Vou estar levando ele pra vários lugares Então eu vou levar vocês comigo também Ok? Como eu falei pra vocês Essa parte da fina do meu cabelo É um vício Eu fazer isso Eu não saio Eu fazer isso Eu estou levando as caixinhas Como eu falei pra vocês Acostumando as minhas 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 Até que eu estou me acostumando rápido Aqui está fazendo muito calor Então agora eu vou estar mostrando pra vocês Como eu fiquei Depois de arrumada Vou estar usando esse perfume aqui Da Natura Que eu amei ele É uma Mas não sei se sou eu Que sou exagerada no perfume, né? Mas eu tomo banho Então eu estou com esse look aqui Bem simplesinho Estou com um bóris preto O sinal Ele é aberto nas costas Estou com esse shortinho jeans Ele é lascadinho do lado Um cintinho Como eu falei a vocês Eu não arrumei meu cabelo Mexa por mexa Mas eu gostei do resultado Eu amei Gente, estou precisando Fazer uma dieta, viu? Estou gordinha Correr atrás Voltar a fazer meus exercícios Também Dentro de casa Se eu voltar a fazer meus exercícios Eu vou estar mostrando tudo pra vocês Então Esse é o meu look Pra sair com meu marido Espero que tenham gostado Domingo tem vídeo novo no canal Vou estar levando meu filho pra passear Vou estar mostrando a vocês Quando eu coloco minha portiça Se deve Vou estar mostrando Como eu faço minhas unhas Espero que gostem Como eu falei pra vocês Se der Eu vou gravar Como está Aqui na cidade Porque está no tempo de política, né? Aí Dependendo do Lugar que a gente vai Do movimento Eu gravo pra vocês Não se preocupem Espero que tenham gostado do vídeo Um beijão a todos Não se esqueçam de se inscrever no canal De dar aquele joinha E compartilhar com amigos, familiares Pra crescer nossa família Obrigada a todos Tá, tá, tá Música Não está falando em Vava Não Esse pacarajé aqui também Não tem Mas acho que está falando Algo entra a gente A gente faz amor e no final ela não quer mais meu dinheiro Eu tô gostando dela, acho que ela também sente o mesmo Rapariga, você é o amor da minha vida Rapariga Aí você sai com a criatura, a criatura parece que tá de desejo Tava meio acarajé Tarrinho Desde o seu da jacarajé É um metro de distância, não é família? Tu? Não, você De lá pra cá Tá 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 Você tá lá em Nivado, é? Não Esse pacarajé aqui tá aberto, não é assim Mas acho que tá rolando algo entre a gente A gente faz amor e no final ela não quer mais meu dinheiro Eu tô gostando dela, acho que ela também sente o mesmo Rapariga, você é o amor da minha vida Vai, ó Entra Vai, ó A gente faz graça Eu tô gostando, gente, tá? E eu tô gostando Eu tô gostando, gente Essa aqui é a turaca do meio. Tá mandando um desejo? Tá mandando um desejo, né? Tá mandando um desejo, né? Quer que te dão um café com um beijo que eu não fico um beijinho. Quer alguma coisa pra beber? Um beijo de ontem, um beijo, né? Será que se dá de limita? Tá mandando um beijo. Tá mandando um beijo.